olá amigos aqui é aquele cara continuando nossa série let's play do astrobot aqui no playstation 5 jogo que nós recebemos aí do pessoal da playstation brasil muito obrigado pela parceria, pela confiança, pela oportunidade a gente já vai abrir esse vídeo aqui em grande estilo indo agora pro mundinho de horizon tá a Aloy ali nos esperando, dando um tchauzinho no aprendizado de máquinas vamos que vamos, lembrando a todo mundo que tem link na descrição para todas as partes anteriores da série se quiser assistir e ver como foi a jornada até a gente chegar por aqui, os robôzão e tudo ah, achei que ter corrido pra pegar a peça de quebra-cabeça, mas tudo bem aliás, deixa eu ver, dá pra reiniciar? dá, vamos pegar a peça né, eu deveria ter feito em todas as outras fases que teve antes que tinha a opção de recomeçar pô, corre pra cá pronto aí, então todas as vezes que perdesse a pecinha no começo era só fazer isso aí, como é que vale a pena há algo para lá, não é? muito bem, vambarão olha a talia eu gostei que a flecha é uma... uma cenourinha aliás ai, dá pra mirar ainda caramba fica elaborado né e aí gente, bagunçar essa pilha de cenouras aliás ah, as caixinhas ali dá pra mirar virando o controle e mirar desacelera o tempo também ó pô, bem competente o o sistema de tiro ali tipo, a gente ainda tem o soco e tal, mas... pra que dar o soco quando a gente pode dar flechadas, tipo ali deve resgatar o pessoal aí da franquia os eram fiel, um aliado e guerreiro de confiança eu não tive saco de terminar os horizons, achei bem longo e chatinho, mas... aqui no mundo do astrabot é mais legal e quando sair o lego... lego horizon vai dar também porque lego também é bacaninha é só estourar todos ou deveria estar mirando em... em algo ali? não não sentinela da segurança tá de olho em você só não 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 ens se Ah, olha, ele cai na armadilha curioso Ah, estranho, não tem nada aqui Muito estranho Ah, eles caem na armadilha porque a armadilha é um recurso normal aí da franquia, né, você usa ali as ferramentas e tal pra caçar Eu podia ter detonado isso pra acabar com os inimigos ali, mas tudo bem Eu ouvi um barulhinho de... de robô em algum canto aí Ah, tá ali, ó Um exilado paternal, treinador de uma guerreira lendária Ah, é, os bichos do Horizon tem essas fraquezas aí também Oh, tá difícil acertar o tiro, né Ah, o caminho certo é subir Mão, sim Nossa, tudo bem Ah, o caminho certo Ah, tá subindo nele mesmo, mas vamos dar uma olhada mais pra baixo primeiro, tipo ali ó. O cortador, a grama fica bem aparada. Ah, dá a entender que tem coisa pra... Ah, o explosivo, ah! O tiro não passa, não? Ah, passou. Difícil, mas no jeitinho ali vai, né? Já pulado uma pecinha, mas... Tudo bem. Ha, ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ah, tá ali ó. Vamos só balançar. Último bot da fase. Adorado Andarilho, pra sempre em busca de conhecimento. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Lajarona. Ah, na base do tiro ali. Obrigado, Lajarona. Olha. Ah, na cabeça agora. Duelo eletrizante. Ah, na base do tiro ali. 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 Ah, cobertura protetora da nave-mãe. O jeito mais estiloso de prevenir incêndios na reentrada atmosférica. Ou seja, olha a capinha do Play 5 aí. Com cada vez mais cores disponíveis no mundo real também. Com diferentes cortes agora no Play 5 Pro, Play 5 Normal, Play 5 Julen. Ah, tá ficando embaixo, hein? Ah, tá ficando embaixo. Ah, tava legal a ilustração, né? Não precisava disso. Ah, tá ficando embaixo. 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 uns virais ai dos pais mostrando crianças que foram no play 5 e fizeram desenhos assim e ai gente falando, não, bora legal quando o filho desenha nas coisas e outros falando não, que absurdo e tal, tem que deixar o console limpo, fica bonito de qualquer jeito, eu acho o play 5 um console estilosão, vai. Ah, esse é com o leitor de disfarce. Ah, quase acabando a montagem, ai foi. Ah, é importante. Ah, sim, tem que fazer ao mesmo tempo. Caramba, tá puxando energia. É, veio o troféu de prata coberto de razão. Não vai ter um chefe final ai pra gente. Faltou ainda bastante bot ai pro resgatar, que acabaram os mundos ali que tem no mapa principal, né. Ah, tem um botão de emergência, tá todo mundo apontando pra cá, então... Tá bom pessoal, calma. Tá bom pessoal, calma. Tá bom pessoal, calma. Quite bom. que ele tem o botão de inicializar os consoles antigos também. Ah, vamos lá também, a família inteira, playstation, play esquadrão na real. Ah, a musiquinha é da SEGA aí, que loucura. Ah, a gente tem que virar para o lado para deslocar a nave, eu queria pegar essa aqui. Eeeeee, pegou, pegou, pegou. Uou. Opa. 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 Haha. Ah, não deu pra jogar. Ah, eu já ia pular Só pra botar nada, né? Os periféricos, ajudem, tchau! Bom, aqui é um joguinho muito Star Fox na vida Pra gente conseguir se virar bem ali Boa Ah, jogou todo poderoso, hein? Ah, jogou todo poderoso, hein? O Nebulax não é tão espacial A gente está tentando impedir a atual geração de console Ah, tá, dá pra jogar aí Sortear qualquer poder ali, né? Vai manchar o nosso Play 5 que a gente acabou de montar aí Tô no capricho, né? Eu não sei se a gente já pode ir pra cima dele, né? Ah, ok Opa Ah, e ele reduz as opções Esse é qual mesmo? Vamos lá, tá Bora Bora Ah, eu não toquei ali o suficiente Bom Ah, é pra encher, né? É Ah, é pra encher, né? Ah, é pra encher, né? É Ah, é pra encher, né? Ah 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 Aguah Ah Tá, 2 já foram É mais 4 poderes Ah E aí, mano e pulando Ah, eu vou dar as luvinhas e eu vou Ah, eu tinha puxado Ah, já foi, cara Ah, se foi, não precisava usar todos os poderes Era meio sofeio mesmo Ah, veio o troféu de ouro Tudo é um processo Aham Aham Eu vou te proteger a nave. Aplausos O que é o sacrifício do astrobot do nada? O lance foi o mascote da Sony Ah não, será que tem tipo um final triste se eu não salvar todos os 200 Robozinhos em um final mais feliz se tivesse todos os bots para puxar? Não Ah, reparos no... Oh, dá para sacudir ele todo aqui coitado O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah... Ah, os bracinhos estão bons, tem que arrumar a perna agora também, né? Ah... Ah, já Vamos lá. Você não se encaixa não, vai no soco aí. Ah, quebra créditos agora. Vamos lá. Então, tem final feliz de qualquer jeito. Ah, dá pra pisar aqui. Será que tem como perder nos créditos? Acho que não. Tá tão bom quando o jogo tem créditos interativos. Todo jogo deveria ter créditos interativos. Acaba sendo uma fasezinha a mais aí também. Olha, confia que só japonês faz jogo bem. E deu vontade de resgatar todo mundo só pra ver o pessoalzinho todo no final também. Além da satisfação de platinar o jogo. Contem aí nos comentários se vocês gostariam de ver mais vídeos de Astro Bot no canal. Ou se só zerar o jogo já tá bom. Porque eu devo em off e platinar o jogo de qualquer jeito. Porque parece bem simplesinho, né? Não tem muitos outros colecionáveis que ficaram faltando. Mas aproveitar a nossa recapitulação tradicional aqui de créditos pra já ir registrando também. Um mini review aí no calor do momento. Cara, eu tinha feito até um vídeo lá naquele cara opina quando a Sony teve uma semana de alto e baixo. Quando eles cancelaram lá o Concorde e na mesma semana saiu o Astro Bot tirando um notão e tal. Cara, seria um negócio muito inteligente gastar mais dinheiro com jogos de orçamento mais modesto tipo esse aqui. Mas ter um resultado muito melhor do que você torrar lá centenas de milhões de dólares com... Não precisa nem ser um fracasso tão grande como foi o Concorde, né? Mas ter um sucesso assim moderado e tal. Esse jogo aqui provavelmente a gente vai chegar em dezembro com ele concorrendo aí merecidamente no Game Awards e tal. Não acho que é o suficiente assim pra ser o vencedor, nem nada. Mas pô, entre os seis e tal é um jogo muito gostosinho, né? Nosso memory card recompensa aí em você, é isso aí. Sempre bom quando o jogo mete esse agradecimento especial também. Obrigado por jogarem, obrigado vocês aí por terem feito esse jogo pessoal do Team ASOB. Obrigado a você que assistiu aí também, obrigado pra Sonic que mandou o jogo. Obrigado aí pra todo mundo que é uma ocasião festivo aí. Vamos ver o... Ah não tá, não tem... Não é bem pós créditos, né? Créditos de pessoas menos importantes como por exemplo a família dos outros ali, ó. E seguindo uma tradição meio Nintendo da vida que eu aprovo pra caramba também. Que é você terminar o jogo com meio cartão postal dos lugares que você visitou e também recapitulando os inimigos, ó. Você vê que mandaram agradecimento ali do lado pra todos os estúdios aí que colaboraram cedendo personagens e tudo mais. Cara, mas ele é muito legal até como, aproveitando que tá passando o Apescape ali do lado, né? É uma celebração de história do Playstation. Isso é muito legal também. Pra quem começou a jogar lá desde o Playstation 1, passando pelo Play 2, Play 3, Play 4, PSP, PS Vita... Todos os hardwares da Sony acabam sendo em diferentes medidas aí contemplados nessa viagem no tempo e na nostalgia. Só... Comparando com coisas mais atuais agora até de outras empresas. Você vê, por exemplo, pegar o Mario Watson no Nintendo Switch. Eu sinto que no jogo do Mario você tem níveis com mais liberdade. Eles são mais um playground em muitas medidas, né? O Astro Bot é um pouquinho ou bem mais linear até. São fases que você passa uma vez e... Ou você vai pegar todos os colecionáveis ou vai ficar faltando bem pouco. Então, coisa de você voltar uma vez ali pra... Pra revisitar e já conseguir completar a fase. Então... Não só pelo tempo de... De conteúdo. Olha o Katamari aí. Um dos melhores jogos aí da biblioteca do Play. Mas... Talvez pagar o preço cheio pelo tempo de conteúdo... Se for uma coisa que é muito, assim... Desafiadora pra sua realidade econômica. É... Esperar uma... Uma promoçãozinha, né? Esperar baratear um pouco. Porque... Normalmente os jogos... Até... Até bom da parte da Sony também. Não digo nem de entrar na Playstation Plus nem nada assim, mas... Dá uns poucos meses e já começa a ter... Corte de preço e tudo mais. Aí vale muito a pena que você vai pegar uma... Uma aventura pra toda a família. Que tem vários chefes criativos como estão passando ali. Ah, eu não tinha salvado o Clonoa. Eu acho que apareceu ali agora. Muito bom. Gosto de Clonoa. Tudo bem, quem são os amigos de longa data ali? Konami. Sega. Arc System Works. Todo mundo ali. Até que ele falou ali no caixa. Agora... Reta final. Vamos lá. Várias... Letras miúdas. É isso aí. Obrigado por ficar aqui. Obrigado por jogar esse jogo. Esperamos ver você de novo. Em breve. Disse o Team Asobi. Achando um coraçãozinho na... Na areia e tudo. Porque é... Jogo fofo aí. De todos os lados. Tem muito mais energiazinha de... Nintendo dos anos 90, né? Sei que é um jogo da Sony e tal, mas... No jeito como foi... Montado de crédito e tudo mais. E olha... Tem um... Ah, tá. Não é um segredo. É pra você revisitar, né? Nova galáxia descoberta. Agora você pode recriar... Uma intensa batalha. Afinal, quantas vezes você quiser. Legal. Foi divertida ela. Tinha... Diferentes peças de quebra-cabeça. Deixa eu ver, ó. É... Faltou uma na dimensão do... Deja-vi. Vamos voltar lá pro... Pro local da queda. Onde tá faltando só um botzinho pra... Pra resgatar. Eu quero botar... As peças de quebra-cabeça no lugar e também... Abrir um pouquinho do... Dos gacha ali. Pra ser nossa... Nossa saideira... Aqui da série. Porque eu tinha... Bastante quebra-cabeça aqui, ó. Parabéns. Você livrou o mundo daquela presença tirana que salvou o dia. Só que ainda tem muitos botes perdidos pra salvar. Consegue encontrar todos? Bom, acho que a gente consegue, né? Não nesse vídeo, não agora. Mas é uma coisa que vai ser... Bem gostosinho depois de voltar e fazer, ó. Vamos aqui... Pra ficar... Não levar arrependimentos pra casa aqui nessa série, ó. Girafa metálica. Gigante no ramo da cartografia. Gastar nossa grana. Vamos ver nossos últimos cosméticos aqui da série. Roupinha, ó. Do Parappa. Traje de liricista apaixonado. Roupa estilosa. Música mais estilosa ainda. Eu vou lá vestir essa roupa do Parappa, tá? Porque eu gosto dele. Interface ancestral. Dá foco aqui em usar. Pode vir sorteio ruim também, ó. Traje do macaquinho irritante. Será que essa moeda pega? Podia pegar. Podia voltar. Porque hip escape é muito bom. Barris não explosivos. Economize suas flechas. Mel. Rasa com os monstros, ó. De Monster Hunter, hein? Bonitinho. Tragido. Cabeça de fungo. Que som é esse? Som de The Last of Us. Resquícios de correntes. Um dia aprisionaram uma fera formidável. Tricolin. O espírito irmão faz uma festa de arromba. E um kit de pegar insetos aqui. Que você precisa para feres inesquecíveis. Ou... Boku no Natsuyami. Alguma coisa assim. Tentar aí. Divirtam-se no nosso grande pátio agora. Olha a girafa lá andando. Todo mundo. Onde é que a gente troca de roupa mesmo? Acho que é aqui, né? Quero fechar a nossa série com a roupinha do Papa The Wrapper. Aqui, ó. Ae, legal. Ficar camuflado aqui numa plataforma. Mas... É isso aí. Pessoal, vou aproveitar agora então e deixar o nosso videozinho por aqui. Foi muito legal trazer essa série completa aqui no canal. Foi um verdadeiro prazer. Pode ter certeza que quando tiver aquele cara Wards. Lá no finzinho do ano. Esse jogador aqui, ó. Que estranho ter dois P.Rappers aqui, né? É isso. Vamos deixar nessa boa imagem aqui. Fazer um showzinho no meio deles aí. E lá naquele cara Wards certamente vai reaparecer o Astro Bot. E... É isso. Fico por aqui. Obrigadão pela companhia de vocês. Agora eu mesmo por todos os aninhos, comentários e compartilhamentos. Aquele abraço e até a próxima. Tchau.